Oi gente, só de olho é difícil dizer se é uma criança de verdade ou uma boneca. São os bebês reborn, né? Uma técnica que surgiu na Europa na época da Segunda Guerra Mundial, quando as mães reformavam bonecas antigas. Daí o significado renascido. Só que hoje em dia as bonecas são criadas a partir do zero e chamam a atenção pelos detalhes. Uma artesã aqui de Curitiba foi além. Ela criou uma maternidade para os bebês reborn hiperrealistas. Os detalhes impressionam. A mão com unhas finas e delicadas, as dobrinhas, os olhos com cílios, as veias e até a pele descascando. Seja bem-vindo à maternidade de bebês reborn, repleta de recém-nascidos super realistas feitos pela Aline. Essa artesã talentosa que há seis anos descobriu que a paixão por bonecas podia ser promissora. Eu fiz o curso online, fui fazendo os bebês e me surpreendi que teve uma saída muito boa, sabe? Então, eu continuava trabalhando na escola, né? E fazendo os bebezinhos. Até que veio a pandemia, né? Eu fiquei sem emprego e continuei fazendo os bebês e se tornou a minha renda. Os bebês reborn. O trabalho começou com os bebês de vinil, mas nos últimos dois anos, a Aline resolveu apostar também nos bebês de silicone. O material tem um toque macio e é super flexível. Além disso, o peso dos bebês fica mais parecido com o real. O movimento da cabecinha, você tem que ter o cuidado com a cabeça, da mesma forma que você tem o cuidado com a cabecinha do bebê. O pezinho, o toque da pele deles é muito diferente, é muito semelhante a um bebê real mesmo. Aqui, os futuros pais adotivos têm a opção de escolher os bebês à pronta entrega ou podem fazer uma encomenda. Nesse caso, dá para escolher a cor dos olhos, cabelo, tom de pele e outras características. De repente, tem pessoas que gostam mais de bebês acordados, tem outras que querem ir dormindo. Tem alguma pessoa que vê algum modelinho que é muito parecido com o filho dela, por exemplo, daí quer colocar as características da criança. Ah, e quem preferir pode, inclusive, acompanhar o parto. E olha só que legal, para deixar essa experiência ainda mais completa, dá para dar banho no bebê de silicone, gente. Essa daqui é a Rafa, eu vou pegá-la no colo, e aí tem que pegar no colo com cuidado, porque a Rafa é toda delicada, molinha. Então, a ideia é que esse banho seja dado com todo cuidado, assim como eu daria em um bebezinho real. Aí você vai me ajudar, né, Aline? A gente vai colocar a Rafa aqui na banheira, porque a tia é desastrada. Então, aqui a Rafa está na banheira em segurança, olha a cabecinha aqui bem segura. Coloca o sabonetinho, mistura e passa na pele da Rafa a sensação que eu tenho, gente, de verdade. É que eu estou dando banho mesmo num bebezinho. É uma experiência bem gostosa. Depois do banho, é hora de colocar fralda e, claro, escolher uma roupinha caprichada para esperar pela adoção. A gente fala o processo de adoção do bebê. Então, você vem, você vai pegar o teu bebê, nós vamos pesar o bebezinho, né, fazer a certidão de nascimento. A pessoa escolhe a saída maternidade, que vai querer levar o bebê para casa. Nós montamos o enxovalzinho do bebê com os acessórios para os cuidados com o bebê. E a pessoa sai daqui como se estivesse saindo da maternidade mesmo, com a bolsinha do lado e o bebê enrolado na mantinha. Cada bebê reborn é vendido com dois looks completos. E há mais opções de roupinhas para quem quiser investir em um guarda-roupa mais diversificado. Os bebês de vinil são, em geral, a opção mais indicada para presentear crianças. Já os de silicone são mais vendidos para profissionais que atuam na área da saúde e também com fotografia. É obstetras, doulas, né, para cursos de amamentação, né, porque querem ensinar como pegar, posicionar o bebê. E o bebê em silicone é perfeito para isso. Orgulhosa do trabalho, a Aline é a maior fã desses bebês e fica feliz quando os clientes também se apaixonam por eles. Às vezes chega uma criança aqui, ah, o papai e a mamãe veio trazer você para conhecer a maternidade. Daí a criança acaba se apaixonando por um bebê e o papai fala, ah, então tá bom, então vamos levar ele para casa, vai ser mais um membro da nossa família. Daí a criança pequenininha se emociona, sabe, fica assim, você vê o que você está realizando, participando daquele sonho ali. É muito especial isso. Ó, a Vanessa falou e é verdade, deu para perceber, né, doutora Márcia, que ela realmente não tem muita experiência com criança, né, como foi a banheira. Mas a primeira vez sempre é difícil, já passamos por isso, sabemos como é que é. Mas eu acho que a vantagem, né, além da arte ser muito perfeita, é você poder exatamente treinar com alguém que a gente não vai machucar, né. Exatamente.